Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do meu curso de PHP orientado a objetos. Eu sou Bobrinha e serei seu instrutor. Este curso de PHP orientado a objetos vai te levar do zero, ou seja, do início, para quem não tem conhecimento nenhum, ao desenvolvimento profissional de sites e sistemas web. Durante essa apresentação eu vou te falar um pouquinho dos motivos pelos quais você deve aprender PHP e com certeza esse curso vai mudar sua vida de uma forma muito significativa no mundo do desenvolvimento web. Então você vai aprender desde a preparação do ambiente, ou seja, nós vamos instalar todas as ferramentas necessárias para começar o nosso desenvolvimento profissional. Basicamente a gente torna o seu computador uma hospedagem de sites, para que você possa realmente desenvolver sistemas profissionais simulando um ambiente real em uma hospedagem. Nós vamos então, neste curso, começar realmente desde o início. Nós vamos começar do zero mesmo. Aí vamos passar pela síntese básica, toda a parte essencial da programação, e também a programação orientada a objetos. É importante que você siga todas as aulas desde o início. A gente vai começar a aprender tudo o que é de mais importante e essencial na prática. Então aí na parte de orientação a objetos, um fator importantíssimo aí, nós vamos então aprender todos os principais conceitos, realmente aquilo que é importante, que é mais utilizado. Eu gosto de passar realmente aquilo que eu sei, aquilo que eu pratico, aquilo que eu desenvolvo. Então nós vamos aprender os pilares do mundo de orientação a objetos, como classes e objetos, herança, encapsulamento, polimorfismo. Não se preocupe com esses nomes agora, caso você não tenha ou não seja familiarizado, mas a orientação a objetos faz parte das principais linguagens aí, é um conceito que a gente vai realmente desenvolver e trabalhar bastante para aprender muito aí, pois tanto nessa linguagem quanto em muitas outras, é um padrão de programação que deve ser seguido. E realmente facilita e nos ajuda aí muito aí a desenvolver projetos profissionais, projetos reutilizáveis. Ou seja, nós vamos desenvolver classes reais que você pode utilizar em diversos outros projetos, facilitando aí e muito o seu trabalho. E uma pergunta que você deve se fazer, por que você deve aprender PHP? PHP é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Hoje, se você fizer uma pesquisa aí no Google, ou nos principais sites de linguagem, você vai ver que o PHP está ali sempre entre as primeiras e cada vez crescendo mais. Então, com o PHP a gente pode desenvolver projetos de todos os tipos, além de sites, podemos desenvolver sistemas, APIs, serviços, entre outras coisas. Então, o PHP dá uma possibilidade muito grande de desenvolver vários tipos de sistemas. Alguns exemplos de grandes projetos criados com a linguagem PHP, temos aí o Facebook, temos aí o WordPress, tem também o Joula, o Drupal, entre outros centenas aí de frameworks gratuitos, temos aí portais como Yahoo, Wikipedia, enfim. PHP faz parte aí de grandes projetos, então vale realmente a pena investir e aprender essa linguagem aí, que vem crescendo mais e mais a cada dia. E como você viu aí em alguns projetos grandes envolvidos em PHP, diversos sites oferecem esses serviços especializados e gratuitos, e a cada dia surge um novo site diferente, um novo serviço diferente, e por trás disso aí tem sempre um desenvolvedor de sistema, um programador. E é aí que entra a grande oportunidade de se destacar nesse mercado como programador PHP profissional, ou seja, você vai criar, desenvolver e vender soluções, de acordo com o que o seu cliente quer, ou de acordo com o serviço que você quer, enfim, é uma infinidade de possibilidades aí, com certeza você vai ter. E as oportunidades para programadores ao redor do mundo crescem mais e mais a cada dia, realmente a gente vê aí que as oportunidades, se você hoje fizer uma busca no Google por programador PHP ou programador freelance, você vai ver uma infinidade de vagas de emprego, tá? Então se o seu objetivo como profissional é desenvolver soluções voltadas para a internet, então com certeza o PHP é perfeito para você. O PHP é a melhor linguagem, é a mais fácil para pessoas sem conhecimento, pessoas que não tem domínio de uma linguagem de programação, não tem domínio de uma linguagem dinâmica. E se você ainda não se convenceu aí de por que você deve aprender PHP, eu vou te dar aqui mais alguns motivos para você mudar de ideia e realmente investir neste curso, realmente fazer o curso do começo ao fim, focar e investir em você mesmo. Eu tenho aqui listado alguns motivos, tá? Esses motivos são encontrados aí com facilidade também na internet. Então como você pode ver aí, você tem muitos motivos para que você comece hoje mesmo a aprender. PHP com certeza vale o investimento e esses aqui são só alguns, existem muitos outros então. E como eu falei, nós vamos desenvolver aí classes, vamos desenvolver um sistema real, tá? Se você quiser ter uma ideia mais ou menos aí sobre o projeto, tem aí um exemplo, o bobrinha.com, meu site. Como eu falei, eu gosto de ensinar aquilo que eu sei e que eu utilizo. Ao final deste curso, nós vamos ter desenvolvido aí um framework completo, com URL amigável, com painel administrativo, com gestor de conteúdo, com o nosso banco de dados estruturado, enfim, você vai aprender também um pouquinho de banco de dados. Você vai aprender a criar classes que vão ser reutilizadas e melhoradas, conforme a necessidade do seu projeto e as suas próprias necessidades. Então vale muito a pena aprender PHP agora. Invista em você, invista na sua carreira. Eu conto com a sua presença durante este curso e com o seu apoio, divulgando, compartilhando e ajudando a crescer aí. Então um forte abraço e até a próxima aula.